Mas olha só, todo ano surge uma história nova sobre o fim do mundo, seja uma catástrofe natural ou as coisas que o homem faz mesmo, né? Mas pra mim, olha, o mundo já tá acabando, viu? É tanta barbaridade. Mas eu tenho uma dúvida aqui, eu queria saber o que a Bíblia diz sobre o fim do mundo. Olá, querido irmão, querida irmã, mais uma vez estamos aqui para falar das coisas acerca da fé. As Sagradas Escrituras nos ensinam assim, a confiar no Senhor. E a palavra que ilumina esta pergunta é a seguinte. Será que o Senhor, no fim dos tempos, encontrará sobre esta terra homens e mulheres de fé? Esta pergunta deve nos conduzir a uma atitude. Nós, como cristãos, devemos nos deixar guiar pelas palavras do Evangelho. As palavras do Evangelho nos ensinam a vivência de um mandamento, o mandamento do amor. Por isso, não precisamos nos perguntar ou, muitas vezes, nos assustar com aquilo que dizem sobre o fim do mundo. Neste mundo, nós devemos viver como homens e mulheres de fé. E como homens e mulheres de fé, devemos viver a caridade e, na esperança, buscarmos, cada vez mais, caminharmos ao encontro do Senhor. Neste mundo, somos peregrinos. E como peregrinos, não caminhamos rumo ao nada, mas nós caminhamos ao encontro daquele que é o pleno amor. Jesus, após a ressurreição, quando se encontra os seus discípulos, antes de retornar definitivamente para a casa do Pai, ele vai afirmar, Eu vou, mas vou para preparar um caminho para vós. Mas eis que do Pai eu irei enviar para vocês o Espírito Santo Paráclito. Ou seja, do Pai, ele enviou o Espírito Defensor, o Espírito que vai iluminando os nossos passos, que vai nos guiando neste mundo, para que, nos fins dos tempos, o Senhor, ao voltar para julgar toda a humanidade, encontre aqui homens e mulheres de fé. Por isso, não fiquemos assustados com aquilo que dizem por aí acerca do fim do mundo, se ele vai acabar com água ou com fogo. Pensemos sempre em viver a fé em Jesus Cristo, para que, no dia do juízo final, o Senhor encontre aqui homens e mulheres que se deixaram levar pela sua palavra. Homens e mulheres que buscaram uma vida de santidade. Homens e mulheres que trazem no coração um grande desejo. O desejo de colher os frutos do reino e viver plenamente na presença do Senhor. E, Padre, eu sempre aprendendo com o Senhor. Obrigada por me responder mais essa, viu? E você aí de casa, olha, tem dúvida? Manda para o Padre Rodrigo que ele responde, viu? Até a próxima!